Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma graça todos os dias caminharmos na presença do Senhor, nosso Deus, e Ele conduzir nossos passos por meio da Sua Palavra. Abra seu coração, abra sua Bíblia, abra a Palavra de Deus para que ela penetre no seu interior e assim possamos ser guiados por aquele que é a Palavra de Vida Eterna. Jesus Cristo é Palavra Viva. Jesus Cristo é a Palavra de Deus encarnada no meio de nós. Pai querido, Pai amado, Pai de doçura e Pai de bondade, nós nos colocamos diante da Tua presença e invocamos Teu nome santo e poderoso sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá-nos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, Palavra Viva encarnada, o Teu Espírito Santo. Espírito que nos conceda a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência e a piedade para nos compenetrarmos as Sagradas Escrituras e nelas sermos alimentados e vivermos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Teu Filho, nós imploramos a graça da intimidade com a Palavra, a graça de saborearmos, apreciarmos, mas sobretudo ruminarmos a Palavra para que ela seja o alimento da nossa vida. Conduza sempre os nossos passos nos Teus caminhos, pois nas Tuas veredas, Senhor, é que nós queremos andar. Direcionai, Senhor, todo o nosso viver. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Nós vamos sentar aqui ao redor da mesa, e eu costumo dizer que essa mesa, a mesa da sua casa, a mesa do seu quarto, a mesa de onde quer que você esteja, se torna o lugar sagrado da presença de Deus no meio de nós. Nós transformamos essa mesa num altar, o altar onde nós oferecemos nosso culto a Deus. E por meio da Sua Palavra, nós deixamos Deus falar ao nosso coração, mas nós também falamos ao coração de Deus, porque a Bíblia é esse diálogo vivo, esse diálogo de cura, de libertação, de restauração, que Deus exerce em nós por meio da Sua Palavra. Hoje vamos meditar o Salmo 34. O Salmo 34, que ele recai agora em nosso coração e direcione todo o nosso viver. Assim expressa o autor do texto sagrado. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre na minha boca. Eu me glorio no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Celebrai comigo o Senhor. Exaltemos juntos o Seu nome. Eu busquei o Senhor, e Ele respondeu-me. E de todo o temor me livrou. Olhei para Ele, olhai para Ele e ficai radiantes. Vossas faces não ficarão envergonhadas. Este pobre pediu socorro e o Senhor o ouviu. Livrou-o de suas angústias todas. O anjo do Senhor se acampa em volta dos que o temem e o salva. Provai e vede como é bom o Senhor. Feliz o homem que nele se abriga. Temei o Senhor, santo os seus. Nada falta quem o temem. Os ricos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor nada falta. Vinde, filhos, escutai-me. E eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é que deseja a vida? Quem que anseia por longos dias para saborear o bem? Preserva a tua língua do mal. Teus lábios de palavras mentirosas. Evita o mal e faz o bem. Busca a paz sem desistir. Os olhos do Senhor são voltados para os justos. Seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O Senhor afasta dos maus o seu rosto para cancelar da terra a lembrança deles. Os justos clamam e o Senhor os escuta. Salva-os de todos os perigos. O Senhor está perto de quem tem o coração ferido e ele salva os de ânimo abatidos. Muitas são as desventuras dos justos mas de todas o Senhor o livra. O Senhor preserva todos os seus ossos nenhum só se quebrará. A malícia mata o ímpio e quem o deu justo será punido. O Senhor resgata a vida de seus servos quem nele se refugia não será condenado. O Salmo 34 é de uma riqueza sem igual sem igual que nele nós encontramos de tudo. Nele tem promessas tem ordens nele tem princípios eternos nele tem muitas mensagens. Vamos começar a ruminar juntos aqui esse Salmo e você continue até na sua casa e um Salmo que pode ser meditado tantos dias pela riqueza de de conteúdo de alimento e de elementos do céu para a nossa vida. Eu queria começar com um princípio que está lá no versículo 8 que para mim norteia tudo aquilo que o Salmo está dizendo. O anjo do Senhor se acampa em volta dos que o temem e o salva. Veja o anjo do Senhor que é o nosso anjo da guarda nosso amigo nosso companheiro ele se acampa ele está ao nosso lado os anjos do Senhor caminham conosco mas é importante aqui o princípio em volta daqueles que o temem e o salva ele o salva veja porque todo mundo pode perguntar onde é que está o meu anjo da guarda não sinto não vejo não toco você não vai ver não vai tocar nem vai sentir mas o seu espírito fará comunhão com o seu anjo da guarda a medida em que você temer o Senhor respeitar o Senhor e andar na presença do Senhor porque os anjos são a presença singular de Deus na vida de cada um de nós Deus está presente na vida de todos mas a forma e a maneira de Deus ser singular na minha vida na sua vida é através dos seus anjos dessa multidão angelical que está em toda a face da terra em todo o universo ao redor daqueles que o temem e aí Deus o salva por isso deixa o anjo do Senhor acampar na sua vida acampar quer dizer morar se fazer presente acampar no sentido de acompanhar que sejamos acompanhados pelos nossos anjos todos os dias da nossa vida mas eu quero ao mesmo tempo também seguir essa ordem de Deus maravilhosa que está no versículo 4 celebrai comigo Senhor exaltemos todos juntos o seu nome aqui é uma ordem vamos juntos celebrar o nome do Senhor celebremos todos juntos exaltemos juntos o seu nome duas coisas importantes primeiro é celebrar o Senhor celebrar é reconhecer que Deus está aqui Deus está no meio de nós e nós queremos andar na presença do Senhor nosso Deus nós queremos celebrar esse Deus maravilhoso esse Deus justo esse Deus santo esse Deus amoroso presente e vivo no meio de nós nós o queremos celebrar de todo o nosso coração mas nós queremos celebrá-lo e nós queremos exaltar o seu nome como é importante exaltar o nome do Senhor qual é o nome que está sempre na nossa boca ou quais são os nomes que estão sempre na nossa boca você pega uma criança pequena pequena mesmo um rapazinho ele sabe o nome de todos os jogadores do seu time de futebol você pega uma menininha ela sabe a música ela sabe tudo do seu cantor preferido favorito não é que não podemos saber nada de música nem de futebol ou de qualquer outra arte não muito pelo contrário apenas que o nome principal da nossa boca deve ser o nome do Senhor nosso Deus nós devemos exaltar o Senhor nosso Deus nós devemos clamar o nome do Senhor o nome do Senhor alguém vai dizer ah mas não é para soltar o nome de Deus em vão não em vão não é para soltar o nome de Deus é na unção é com muita unção pronunciemos o nome do Senhor e o Senhor nosso Deus nosso Pai amado querido ele nos deu o nome de Jesus há um nome que está acima de todo o nome lá na carta que Paulo escreveu aos filipenses capítulo 2 a partir do versículo do versículo 6 e toda língua reconheça confessando para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor que o nome de Jesus não saia da nossa boca que o nome de Jesus não saia do nosso coração que o nome de Jesus não saia das nossas ações em tudo aquilo que fizermos em tudo aquilo que realizarmos o nome de Jesus é poderoso o nome de Jesus é o nome pelo qual nós invocamos a presença amorosa paterna divina de Deus no meio de nós no nome de Jesus nós chamamos e clamamos os anjos para que caminhem conosco clamemos quando levantarmos quando caminharmos quando trabalharmos quando andarmos quando dormirmos quando nos alimentamos invoquemos o nome de Jesus sobre nós esse nome é santo é poderoso é grande é digno de toda honra todo poder e toda glória que beleza é a palavra do Senhor deixemos crescer cada vez mais na intimidade com ela e junto conosco está o padre Antônio Xavier este salmo 34 um salmo que aparentemente é dedicado por Davi embora não seja Davi realmente a origem mas o conteúdo desse salmo reflete com uma fase da vida de Davi onde existe uma grande fuga que ele precisa realmente realizar e por isso é dito o salmo da fuga de Davi em relação a Abimelec o Abimelec esse salmo nos contém assim várias coisas interessantes ele tem muito conteúdo sapiencial então se por um lado exalta que é Deus quem cuida existe aqui duas coisas importantes uma bem-aventurança inserida no versículo 9 que diz de maneira muito clara provar e ver de como é bom o Senhor feliz o homem que nele se abriga o homem que se abriga em Deus é feliz mas para isso é preciso provar e ver que Deus realmente é bom e aqui no versículo 14 nos é inserido então um certo tipo importante de de prática humana para se chegar a essa felicidade é muito difícil de cumprir e é impossível quase que alguém na vida inteira jamais escapa em relação a essas indicativas que são essas aqui evita o mal e faz o bem busca a paz sem desistir preserva a tua língua do mal e teus lábios de palavras mentirosas essas são as considerações que esse salmo vem trazer para dizer aquele que realmente quer provar e quer ver que o Senhor é bom que nele vai encontrar o seu refúgio precisa buscar esse tipo de prática de não dizer palavras mentirosas não enganar o semelhante e ao mesmo tempo evitar o mal dedicando-se sempre à busca do bem é por isso que esse salmo era usado lá na igreja antiga como um salmo de comunhão e nós temos inclusive essa antífona até hoje provar e ver de como o Senhor é bom feliz de quem nele encontra o seu refúgio que é dito inclusive ali um pouco antes do eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos mostrando essa relação bonita de que buscar realmente a Deus corresponde também jamais jamais mesmo vir agredir o próximo claro esse jamais é quase impossível para nós é por isso que Deus também nos deixa o caminho da misericórdia que exige da gente correção de consciência para que a gente possa corrigir o coração e na segunda vez ou na terceira ou na quarta vez sei lá a gente possa conseguir de verdade realizar aquilo que ele deseja que é o bem de todos celebrai comigo o Senhor nosso Deus exaltemos juntos o seu nome vamos juntos exaltar o nome do Senhor nosso Deus exaltar aquele que é grande que é poderoso exaltar a presença do Senhor no meio de nós obrigado Senhor porque o Senhor acampa no meio de nós obrigado porque o Senhor nos dá seus anjos seus santos obrigado porque a sua companhia se faz a cada dia em nossa vida de forma tão amorosa obrigado meu Pai porque nos desce Jesus como Senhor e como nosso Salvador e é por isso que nós invocamos o nome de Jesus nós exaltamos o nome de Jesus nós adoramos Jesus e o seu nome santo sagrado poderoso Jesus o teu nome é lindo maravilhoso poderoso e nós confessamos com nossa boca que tu és o Senhor da nossa vida e de toda a nossa existência Pai amado em nome do teu Filho nosso Senhor Jesus Cristo dá-nos tua bênção tua paz e a tua proteção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém bom como eu disse já no início do nosso programa esse Salmo 34 ele tem tantas riquezas para serem meditadas que você deve continuar estudando aí na sua casa celebrando cantando exaltando e sobretudo ruminando a riqueza que é a palavra de Deus no Salmo que nós meditamos hoje Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play A Bíblia A Bíblia A Bíblia